E agora são oito horas e treze minutos. Vamos falar sobre a situação do Ceará. A gente está na ponta da linha já no Skype com a Tânia Mandarina, advogada, membro do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia. Olá, Tânia, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, ouvinte. Bom dia e muito obrigada, né? Também por nos atender aí numa terça-feira de carnaval, né, Tânia? Inicialmente, o que você está achando, hein, dos desfiles, das críticas, né, sendo colocadas aí na Sapucaí, enfim, nas ruas de São Paulo e de todo o Brasil, até na Alemanha, né? O Bolsonaro está sendo criticado. Como é que você está vendo inicialmente, hein? Bacana isso, não é, Marilu? A gente vê que desde o ano retrasado, o carnaval tem falado muito mais verdade do que povo na rua, por exemplo, em dia normal. Acho que a ligação, parece que o áudio não está muito legal, não sei, a impressão que eu tenho que está um pouquinho ruim o áudio, não sei se é aqui com a gente ou se é aí no seu computador ou no nosso, a gente precisa acertar isso, vamos ver o que que, vamos tentar novamente, né? Diga lá, Tânia, vamos ver se melhora. Você hoje está chegando bem baixinho pra mim, Marilu. É, exato. É, a gente vai ter que fazer uma outra ligação, a gente vai ter que parar um pouquinho, parar um pouquinho e vamos fazer uma outra ligação aqui pra você, pode ser, Tânia? Porque é uma pena, né? A tua participação é fundamental e é preciso ter uma qualidade de som boa, né? Porque se não, realmente, a gente não vai conseguir. Podemos, então, adiar só alguns minutinhos, pode ser? Vamos ver aqui se a gente consegue, a Ana Manunes já tá aqui, aposto, já tentando fazer nova conexão com a Tânia Mandarino. Oi, Tânia, você tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo no volume bem legal. Oh, uau, agora sim. Muito bem, vamos começar com o carnaval, né? Com as críticas, né? Que estão aí nas avenidas de todo o Brasil e até na Alemanha e contra o governo Bolsonaro. Então, eu ia dizendo pra você que o carnaval tá falando e tá falando alto, né? Desde o ano retrasado, quando a paraíso da Tuiuti veio com aquele samba maravilhoso, dizendo, não sou escravo de nenhum senhor, né? Ano passado tivemos também mangueira, várias escolas e agora, tanto em São Paulo, quanto nos blocos, quanto no Nordeste, quanto no Rio, né? O que foi a mangueira com aquela questão, em relação à religião, colocando a figura do Cristo como ele seria hoje, não é? Então, o carnaval tá falando alto, Marilu. Legal. Se o povo se juntasse agora e fosse junto pra rua, quem sabe a gente conseguia. É verdade, eu saio que é todo mundo em bloco, mas vamos lá, Tânia, vamos falar aqui, vamos repercutir contigo, né? Algumas notícias, né? Que deixam a gente espantada, né? Vamos começar aqui com o governo federal, né? O votando, né? Que é preciso serenar os ânimos lá no Ceará. Ele disse o seguinte, né? O governo federal veio pra serenar os ânimos, não para acirrar. Os policiais do país inteiro, não só do Ceará, são profissionais dedicados, que arriscam suas vidas, são profissionais que devem ser valorizados, é o momento de servir e proteger, acalmar os ânimos, serenar é importante. Temos que colocar a cabeça no lugar e pensar o que é preciso para que os policiais possam voltar a realizar o trabalho. Ele afirma que não há uma situação de absoluta desordem nas ruas, que está tudo sob controle dentro de um contexto relativamente difícil. Lembrando que tivemos aí 147 homicídios nos cinco dias de motim. É isso, hein, Tânia? Como é que você está, enfim, vendo essa postura, né, do Sérgio Moro, hein? Bom, Marilu, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é a cabeça de quem que o ministro Sérgio Moro quer colocar no lugar? Porque me parece que a política que o governo federal está utilizando, ali no Nordeste, ali no Ceará e em governos de oposição, mesmo que não sejam de partidos de esquerda, é a política do morde e a sopra. Não é segredo para ninguém que esse governo é envolvido com milicianos até o pescoço e que o ministro Sérgio Moro é capanga de miliciano. É o ministro que foi posto ali para proteger esse estado de coisas deplorável, lamentável, insustentável que o Brasil está vivendo. Nós sabemos também que os policiais que fizeram esse movimento no Ceará, não em seu todo, são realmente policiais lutando pela classe, por ganhos salariais, porque senão bastaria a negociação entre as associações de policiais e o governador do estado. Não bastou, né? Houve violência, houve um estado de milícia dentro desse estado de greve, a população sendo colocada em pânico, né? A polícia usando da força, não como representante legítima do estado que ela é, mas como terrorista mesmo, para causar o pânico e tudo mais. Então, essas mordidas bravas foram dadas, a situação ficou terrível, teve mortes e tudo mais, e agora vem o mesmo governo federal, através do seu ministro da justiça, dizendo que tem que colocar a cabeça num lugar. Qual cabeça? E serenar os ânimos, né? Parece que, enfim, tem uma postura, assim, um tanto, entre aspas, né, diplomática. O que que tem por trás disso, né, Tânia? Como você bem disse, né, tem miliciano aí também agitando, né, esse motinho, como o sargento Ailton, né, lá de Sobral, no Ceará, não é isso? Que é ligado, né? Existem coisas... Desculpe. Não, que eles são ligados, né? Discutando, Marilu. Diga, diga, não, pode falar, Tânia. Desculpe ter te interrompido. Existem coisas estranhíssimas por trás de tudo isso, existe deputado do PSL, né, insuflando essa, não vou chamar nem de greve, nem de manifestação, né, esse estado de coisas lá. Existe Bolsonaro passando por lá com fotografia, com gente ligada a esses milicianos, existe o filho do Bolsonaro almoçando com um deles um pouco antes, indo para o Ceará, parece que até a própria Damares teria passado por lá. Então, me parece que a questão é bem eleitoreira em princípio, porque a gente já não sabe mais o que esse governo federal está pretendendo, né? Às vezes, dá a impressão que esse governo federal está tentando impor alguma coisa realmente à força para o país. E alguém disse ontem que se ele conseguir, o AI-5 vai ficar uma coisa de criança, uma leitura infantil perto do que ele pode fazer em termos de repressão e violência. Às vezes, me parece que ele está querendo disputar eleição realmente. Veja que ele foi insuflar, né? Eu não vou acusá-lo frontalmente, mas foi-se insuflar essas manifestações dentro da polícia, com toda a característica de milícia, primeiro em estados que são governados pela oposição, pela esquerda. Então, nos parece muito uma forma de desgastar e de tentar fazer alguma coisa para as eleições presidenciais que vão chegar. Primeiro, é óbvio que ele quer eleger prefeitos, né? O máximo possível para dar sustentação depois. Nada que eles fazem é sem um plano. E veja que Santa Catarina, que não tem um governo de esquerda, mas onde o governador se opôs, falou alguma coisa contrária ao pensamento de Bolsonaro, também já tem ameaça desse tipo de greve, entre aspas, né? Digamos assim. Então, tem fins eleitoreiros, mas também tem uma reserva de violência ali, para caso não precise mais de eleição. É assim que eu vejo. Aí vem o ministro da Justiça com essa diplomacia. Não, vamos serenar, vamos colocar a cabeça no lugar que é o mesmo governo. Ali é o mesmo corpo que está falando. Então, a política ou a tática ou a técnica do policial bom e do policial ruim parece que está sendo implementada por esse governo. Eles aprendem isso muito bem lá nos Estados Unidos, porque não dá para acreditar que não tem informação para vir lá no Império, para vir causar toda essa destruição aqui no Brasil, que estão causando, Marilu. Exato. E a gente teve a participação do coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, ontem aqui no jornal, a Dilson Paz, e ele diz uma coisa que está realmente deixando bastante dúvida, né? E ele diz o aumento de homicídios, né? Durante o motim causa estranheza, ele acha estranho, ele acha que tem que ser muito bem investigado, muito bem investigado. Ele não está fazendo nenhuma acusação, mas ele acredita que é preciso uma apuração muito rigorosa, porque realmente não é possível, de acordo com a experiência dele, né? Como policial, ele que faz inclusive, enfim, até doutorado na área de direitos humanos, na USP, ele diz que na experiência dele, isso não cola, está difícil de acreditar, entende? E como é que você vê, você também é advogada da área do direito, é importante essa investigação, né, Tânia? Sim, é importantíssima essa investigação e a utilização de meios dentro do próprio direito que possam tentar coibir esse estado de coisas. Não é possível, por exemplo, que simplesmente seja concedida amnistia aos policiais em greve, né, entre aspas, de novo essa greve, porque eles contam com isso, certamente. A legislação, a instituição proíbe policiais militares de fazerem greve, porque nós somos um estado de direito, né? Então, quando a gente tinha antes do estado do direito um estado de natureza, não tinha ninguém usando a força por nós, éramos nós mesmos que usávamos a força para resolver nossas questões. E aí, quando nós assinamos o contrato social, nós delegamos ao estado a prerrogativa de utilizar a força. E a polícia é o braço do estado, ou seja, a polícia é como se fosse o próprio estado, porque só ela é autorizada a fazer uso dessa força, né, para coisas que o estado achar necessário. A polícia civil, como é o caso que temos lá, policiais civis, né, nesse motim, amotinados, foi por decisão do STF em 2017, teve essa proibição estendida também de fazer greve. Então, não tem nem reserva de contingente, não pode fazer greve e acabou também, porque, pelo próprio entendimento do STF, os policiais andam armados 24 horas por dia, não tem como um policial largar sua arma. Ele tem o dever de fazer uma prisão em flagrante quando está na rua, a própria segurança dele, ele cuida. Então, como é que vai ter reunião de pessoas armadas, que também é proibido pela Constituição? Aí, fica difícil não chamar esses policiais de amotinados e não caracterizar essa conduta como uma conduta miliciana. Por isso, tudo que está acontecendo lá deve ser profundamente investigado. A gente só lamenta que o governador tenha pedido ajuda tão rápido ao governo federal, tanto no sentido de pedir para o ministro da Justiça enviar forças de segurança, quanto de pedir a GLO para o próprio Bolsonaro. Ele mesmo poderia ter tomado o pé dessa situação, só se negocia com associações de policiais, porque daí o que tiver de real nessa reivindicação e justo, será negociado entre os representantes legítimos da classe. Então, me parece que o Camilo também perdeu um pouquinho a mão ali e isso dele ter que pedir ajuda para Sérgio Moro, para Bolsonaro, ou para o governo federal, para o ministro da Justiça, também torna o caldo um pouco mais cheio de caroços, Marilu. E, Tânia, vamos falar agora sobre a investigação em torno do ex-presidente Lula. O ministro da Justiça disse que houve uma confusão, ele disse que quando ameaça o presidente, temos requisitado inquérito com base no Código Penal e na Lei de Segurança Nacional, mas nesse caso não era ameaça, era calúnia em relação ao Lula, não se faz referência, enfim, a Lei de Segurança Nacional disse que houve engano. Como é que você tem acompanhado isso, hein, Tânia? Esse engano, só que não, do governo federal, parece que são balões de ensaio. Eles tentam jogar uma determinada capitulação penal, uma determinada tipificação, para ver como é que é o impacto que isso vai gerar. E aí, conforme for, eles reconhecem que foi um erro, ou conforme fosse, eles manteriam a rédea da Lei de Segurança Nacional. A verdade é que esse tipo de engano, para uma pessoa que já foi um juiz, um juiz federal, durante tanto tempo, e que inclusive condenou o maior líder político desse país, sem provas, baseado na teoria do domínio do fato, em colúdio com a acusação, como tem ficado claro há algum tempo já, com vazamentos que vieram a público, não poderia cometer esse tipo de erro tão crasso. Esse tipo de erro ficaria feio até para um operador do direito recém-formado, que estivesse trabalhando como assessor de um juiz ou para um advogado. Na realidade, o que houve no entendimento posterior do ministro, que a Polícia Federal fez questão de reiterar, é que se suspeitou que o presidente Lula tivesse caluniado, tivesse cometido um crime contra a honra de Bolsonaro. E isso é código penal, isso nada tem a ver com ameaça prevista no artigo 26 da Lei de Segurança Nacional, que é uma lei de 1983, editada em plena ditadura, para ser usada contra presos políticos. Seja um erro intencional ou não para fazer um balão de ensaio, o ato falho ficou muito claro. Lula é ou foi um preso político e continuará sendo tratado como tal. Perfeito, Tânia. A gente agradece aqui a sua participação. Grande abraço para você, Tânia. Abraço, Marilu. Bom dia. Bom dia. Falamos aqui com a Tânia Mandarino, advogada, ela que é do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia.